Música Estamos na área ao vivo aí com o Marlon, tudo certo por aí Marlon? Tudo certo, boa tarde Marlon Boa tarde, cara me fala onde é que tu tá agora neste momento aí Agora estamos aqui em Miami né, graças a Deus Caramba hein, sensacional, o homem teve coragem de gravar o podcast estando em Miami viu Sim, sim Tem que valorizar, tem que valorizar ainda mais Cara vamos lá, vamos lá então a ideia é trocar uma ideia pra inspirar o pessoal, ajudar alguns colegas aí também E obviamente aí construir um conteúdo bacana tá Vamos lá Cara, primeira pergunta aí pontual como eu gosto de fazer A história das milhas na tua vida aí, quando é que começou, por que que começou, como é que foi isso aí pra galera entender Bom, bacana Marlon, primeiro eu e minha esposa sempre né, gostamos de viajar E lógico né, é caro né, pra quem for ficar fazendo tudo no dinheiro, nas passagens pagantes, hotéis Ficou, começou a ficar caro E eu comecei a procurar alternativas Inclusive eu gostei muito de um podcast seu, há uns dois anos e meio atrás Quando você falava que ninguém ia ficar rico utilizando as milhas Mas poderia aproveitar muito pra melhorar as viagens, a qualidade das viagens, economia nas viagens Desde então eu comecei a pesquisar sobre o assunto, foi onde eu cheguei até você, através desse podcast Depois de cursos e mentorias, pra poder baratear as nossas viagens né E deu certo, nos últimos dois anos conhecemos aí mais de 23 cidades né Temos uma média de viagem acima de uma por mês né Acima de uma por mês é bom né Cara, sensacional, na verdade até depois eu vou falar pro pessoal Mas já digo aqui pra vocês, o trabalho que vocês estão fazendo com o Instagram ali Isso Tá muito legal tá, principalmente por ser um casal viajando É meio que a visão do homem, a visão da mulher e tal né Aham Cara, então agora tá dando mais de uma por mês então Sim, nós estamos conseguindo, eu até vou ter que parar um pouco né De viajar, porque realmente nós conseguimos chegar num nível que cansa viajar Então nós vamos dar uma parada um pouco, tentando manter pelo menos umas 6, 7 aí por ano Porque viajar todo mês acaba cansando né Cara, e a rotina né, assim eu te acompanho há bastante tempo Sim, sim A gente já tem uma relação aí, o cara comer fora de casa todo dia né Ou pelo menos uma semana no mês é difícil né Sim, é complicado, e a rotina que a gente leva também né A minha esposa tem empresa, eu faço gestão de algumas empresas A viagem né, começou como hobby, na verdade é um hobby, a gente gosta muito de viajar Mas realmente as milhas nos proporcionaram assim muitas viagens Tantas que até vamos ter que tirar o pé um pouco Cara, sensacional, e aproveitando, eu já ia perguntar aqui né, sobre o uso das milhas Neste momento vocês estão viajando aí, estão pagando só passagem com milhas, como é que tá? Não, nós pagamos aqui as passagens, as emissões né, hospedagem, Uber, tudo com milhas né O que nós temos de gasto mesmo com dinheiro, realmente são os passeios e alimentação Isso porque ainda não conseguimos pagar com milhas Sensacional, sensacional aí, porque eu sei que tu otimiza até pra poder viajar bastante aí né Cara, e deixa eu te perguntar aí, o momento que deu essa virada aí de transformar milhas em um negócio, como é que foi assim? Bacana, bom, nós começamos, eu comecei, eu fiz o seu curso, iniciei a sua mentoria também Pra colocar em prática, pra mim, pra eu tá utilizando né E começamos a viajar bastante né E os amigos começaram a perguntar né, o que que eu estava fazendo pra poder viajar tanto Até porque nós temos uma condição social tranquila né Mas nada que ia ser condizente ao tanto de viagem que a gente tava praticando E aí eu expliquei que eu tinha aprendido a mexer com milhas E um ou dois amigos começaram ali a perguntar Eu comecei a ensinar E aí eu comecei a fazer uma aula E comecei a ministrar a aula ensinando mais os amigos ali próximos né Amigos, parentes E todos começaram a ter resultado Deu certo Até porque você fazendo o básico não tem como ter erro né Sempre seguir as suas orientações aí sobre fazer o básico bem feito Então nós fizemos o básico com os nossos alunos Deu super certo Começamos a dar aula né E também nós há um tempo atrás Conseguimos entrar em balcão de milha né Vender também milhas Até fazer algumas emissões Então assim Eu acredito que esse mundo das milhas Ele é muito amplo né Você pode tanto comprar e vender milhas Trabalhar como agência de viagem Trabalhar dando aula Então é um universo muito grande Que você vai ter que verificar qual é o seu perfil né Aonde você vai se encaixar melhor E praticar Cara e deixa eu te perguntar algo que Assim, dos convidados aqui Você é o primeiro que começou dando aula tá A grande maioria ou vem dia passagem Ou você começou dando aula E não só começar da aula Começou da aula presencial né Isso Isso que é Na verdade é o que eu mais gosto A aula presencial Eu comecei com aulas Eu faço microturmas Vamos chamar assim né De dois a quatro alunos Faço ali no meu escritório E essa aula presencial Realmente Você olhar pro aluno E ver a reação dele Aprendendo as técnicas Que querendo ou não São técnicas simples Nada de outro mundo Mas é falta de conhecimento E o aluno vê O tanto de dinheiro Que tá sendo jogado fora Né Com compras do dia a dia Não aproveitando promoções De transferências É Todo o conteúdo que envolve As milhas É muito bom Então eu prefiro Gosto muito Dessa aula presencial Hoje nós estamos Com mais de cem alunos né Já dei aulas em outras cidades Aulas com turmas fechadas E é muito bacana Realmente É o que eu mais gosto É da aula presencial Cara Sensacional Sensacional Isso aí Porque Tem um segredo Do pessoal Que tá criando o negócio A gente nunca falou Disso aqui no podcast Mas a gente vai indo Conforme o convidado Tá Quando o cara Tá começando uma empresa A maior dificuldade dele É validar o produto dele Isso Cara Eu quero te vender Essa garrafinha Por sinal Eu vou mandar pra vocês Aqui Tá pronta a garrafinha Bacana Vai chegar duas aí Depois a gente combina Pra saber em qual país Tu vai estar Senão vai ficar um cara Bacana Vai dar desencontro Então quanto mais Tu entrega Mais rápido Você valida o produto Isso O presencial tem aquilo Tu tá falando E tu viu que a pessoa Tá viajando Aí você pergunta Cara alguém tem dúvida A pessoa não fala né Mas tu entendeu Que não entrou A reação Ela é nítida É na hora Então quando você tá falando Você na hora Você tá vendo Se o aluno Tá entendendo Se não tá Qual é o feedback E inclusive Nós conseguimos Identificar ali Os alunos Que vão dar o resultado Rápido Outros que vão precisar De uma orientação A mais Pela expressão facial Mesmo Que tá rolando ali Durante a aula É muito bacana E assim o bate-papo O aluno já interrompe Na hora Já faz uma pergunta Já te questiona É bacana E eu foquei muito Marrone Eu gosto de frisar Nos alunos básicos Os alunos que não têm conhecimento Tá Não tem nem cadastro Não tem nada 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 Então Esses alunos Eles têm um resultado Muito rápido Porque são alguns ajustes Que nós estamos fazendo ali Eles vão aprendendo Vão colocando em prática Rapidamente Já acumulam Ali mais de 100 mil pontos Já podendo realizar as viagens Cara, sensacional E deixa eu te fazer Uma pergunta desafiadora Eu gosto de desafiar O pessoal aqui Vamos lá Vocês já pensaram Em fazer um Milhas Day Quando vocês estiverem Viajando aí Reunir a galera? Então Nós pensamos Até porque moramos No interior Acredito que fica Até mais fácil De fazer uma reunião Com o pessoal Estamos planejando É que nós estamos No meio de um outro projeto Também Que envolve O ramo mais profissional Das milhas Que é a gestão de milhas Show Então nós começamos Agora a fazer Gestões de contas Que é também Bem interessante Estou gostando Bastante Da gestão de contas Então nós estamos Focados agora Em gestão de contas Cara, vamos aproveitar E já vamos Por esse caminho aí Porque eu acho Eu acho sensacional Eu comecei com a gestão Antes de vender passagem Tanto que o meu sócio Virou o César Porque ele vendia passagem E eu não, né? O César também É top de parte Mas ele é ligeiro, né? Aham Tá, e como é que funciona A gestão hoje aí No formato de vocês? É só presencial? É online? Como é que está sendo aí Por enquanto? É online, né? A maioria dos clientes São de fora Eles chegam por Recomendações, né? O cliente de gestão Ele tem um perfil Diferente, né? É um perfil É um cliente de alta renda Que ele não tem tempo Ou não quer muito aprender Sobre fazer ali A gestão das milhas Pontos e milhas Na conta deles Mas ele sabe o potencial Que as milhas Podem, né? Proporcionar a eles E eles pagam alguém Que tem curso Que sabe Que tem conhecimento Pra poder usufruir Na conta deles mesmo Com viagens E hospedagens Também Cara, e assim Nesse projeto Vocês já conseguiram Já chegou a mandar Alguém pra viajar Ou não deu tempo ainda? Não, não De gestão Nós estamos no primeiro mês Né? Uma cliente já iria viajar Nós aproveitamos agora Né? Uma transferência Mas de última hora É por questões familiares Não foi viajar Nós estamos com um mês Nesse projeto de gestão Mas em breve Com certeza É um projeto de gestão Que nós fazemos É um projeto de 12 meses Né? Até porque nós fechamos O contrato ali De um ano Verificamos o objetivo Do nosso cliente E conforme o objetivo dele Nós vamos fazer um trabalho Personalizado Em cima Do objetivo Cara, show Sensacional E cara, tem uma coisa Engraçada Que é quando você pega Alguém que te fala Ah, eu estou gastando 30 mil por mês No Nubank Sim, sim, sim É absurdo É absurdo Principalmente cliente De gestão Só com gasto orgânico Ali do cartão Eu já conseguiria fazer Várias viagens Né? Alguns ajustes De cartão Já dá um tremendo resultado Né? É muito dinheiro Realmente Que a pessoa Por falta de conhecimento Eu falo que é Por falta de conhecimento Um conhecimento Até simples, né? E está perdendo dinheiro Perdendo viagens Realmente Cara, e deixa eu te perguntar Até pra saber Se tu ainda faz isso, tá? Eu lembro que tu Comprava tênis Pra galera da academia Fazia umas Umas loucuras Assim pra ganhar 4, 5 mil milhos E tal, né? Olha As minhas compras bonificadas Eu sempre, né? Faço Com certeza Na Livelo Esfera Até porque Fazendo uma conta Que por baixo, né? Por baixo Você consegue ali Com as suas compras Durante o ano Compras tranquilas Não estou falando De alguém que gasta demais, né? Até porque É o que eu deixo Sempre bem claro Eu jogo sempre A média pra baixo Pra não criar Uma expectativa E frustrar, né? O aluno Mas você consegue Tranquilamente 200, 300 mil pontos Por ano Só com compras bonificadas E eu sim Faço tudo Tudo que eu puder fazer Eu faço As compras ali Na Livelo Esfera Ensino meus alunos A fazerem Que realmente Vai otimizar muito Né? Esse acúmulo de pontos Cara, sensacional Eu sei porque Eu lembrei, né? Que você aplicava ali Com aluno de academia Não, eu vou comprar Na Netshoes Que daí eu ganho 10 pontos Fica pra mim Eu dou um desconto pra ele Sim, sim, sim É muito bom É muito bom Essa técnica, né? Essa técnica De fazer as compras Bonificadas Quando sai Até 20, 15 10 pontos, né? Por real Você poder Ter uma lista Bem organizada Das suas compras Ali durante o ano De repente Você antecipa Uma compra Algumas vezes Você compra Pra fazer Já um estoque Maior E poder Otimizar Esse acúmulo De pontos Cara, show E deixa eu te perguntar A gente já falou Sobre gestão Falou sobre o treinamento Presidencial O que mais Que vocês fazem Hoje aí? Olha, nós estamos Gravando Finalizando O curso Online É que realmente Nós estamos Assim Pra tomar a decisão Se seguimos Com a gestão Ou curso Online A questão Do curso Online Eu acho Bacana Nós conseguimos Atingir Mais pessoas Com curso Mas é o que eu falo O curso presencial É diferente E é o presencial Eu deixo Contato direto Com o aluno Comigo O presencial Nós fazemos Também Um presencial Online Ao vivo Ali online Eu faço Faço a aula Também Tivemos aí Alunos até Aqui dos Estados Unidos Já fazendo A nossa aula Mas em breve Eu acredito Que daqui No máximo Uns dois meses Nós vamos estar Soltando o curso Gravado Também Cara Sensacional E realmente São públicos Diferentes Sim São públicos Diferentes O perfil Também É diferente Mas nós vamos Também Conhecer Esse novo Público Do curso Gravado Cara Show Show Sensacional E você tem agência Hoje também Ou só para quem é Cliente de gestão Sim Comecei com Com a agência Nós também Estamos nesse projeto Iniciando Você vê que o mundo Das milhas Ele é muito amplo Nós já estamos aqui Gestão Aula gravada Aula ao vivo Vende milhas Em balcão Aí passa para a agência Você tem um leque Muito grande Do que você pode fazer Então você pode monetizar O seu acúmulo de milhas E o seu conhecimento De várias formas Mas nós começamos Também Com a agência Estou fazendo Alguns cursos Para poder Aprimorar Melhor Essas emissões O César Está me ajudando Muito Com Alguns sites De busca Aprimorar Melhor Essa parte Mas iniciamos Sim Com a agência É algo bacana Algo que te dá Uma margem Legal também Para fazer Te dar Um bom trabalho A agência Principalmente No começo Que você precisa Fazer tudo Não tem como Delegar nada Mas dá uma margem Bacana Tá E deixa eu te perguntar Até já Para agregar Para o pessoal Aqui Hoje tu trabalha Sozinho É tu e a tua Videomaker Eu como é Que é Sim Sim Ela que Que faz A mídia Toda Só eu e ela Não temos Nada Delegado Ainda Então Nós estamos Passo a passo Seguindo No ritmo Que tem que ser Feito Tranquilo Para não fazer Nada de De qualquer jeito Todos os alunos meus Eu trato pessoalmente E isso é uma situação Que eu também tenho Em você Eu exemplo Porque As mentorias Que eu fiz Contigo E é uma coisa Que eu falei Com a minha esposa Esse contato direto Que eu tenho É muito importante Eu estou com dúvida Envio o WhatsApp Em breve Já responde O quanto antes Quando não Praticamente Simultaneamente As suas respostas Que ajuda muito Em algumas dúvidas Então eu procuro Manter também Esse atendimento Praticamente Personalizado Eu acho Muito importante Por que? Existem vários Ventores Ou Vou colocar Chamar como Vendedor de curso Ou algo desse tipo É que A questão do suporte Peca Um pouco E é Nisso eu não quero Eu não quero iniciar Dessa forma Então o suporte Como está comigo Diretamente Eu tenho que ter Um número de alunos Para poder dar Esse suporte Direto Cara Sensacional Tu sabe que eu faço Isso até hoje Hoje eu tenho César Eu sei Eu mando mensagem Para você Cara O cara que entrou No meu treinamento De 197 Que com a função Aquela da 1, 2, 3 milhas Eu pensei Cara Eu preciso fazer Algo mais acessível Cara Vou te dizer Foi em dezembro mesmo Eu pensei Eu preciso fazer Algo mais acessível Não dá para querer Cobrar mil reais De um cara Que acabou de tomar Um golpe de 5 mil E aí eu criei E coloquei o suporte No Whats E veio uma galera Que eu achei que em dezembro Eu não ia ter paz Mas é uma onda A galera vem Tirar as dúvidas Cria cadastro Depois parece que Não esquece Parece que entra Num voo de cruzeiro É o começo Isso acontece Também na gestão Tem um período Que você tem que dar Mais atenção E depois que realiza Os cadastros O aluno vai embora Vai com as próprias pernas Ali É bem interessante E o que eu gosto Muito do presencial É ver o resultado Do aluno Eu realmente Eu fico muito chateado Quando eu vejo Que aquele aluno Eu mando mensagem Para o aluno Quando o aluno Não manda mensagem Eu falo Tem alguma coisa errada Aí eu mando mensagem Como é que tá Conseguiu Aí eu vejo que Travou em algum cadastro Algo desse tipo Aí eu vou Perguntando Vou ajudando Porque realmente Eu gosto que Todos os meus alunos Tenham resultado Que o objetivo final Além das viagens É qualidade de vida Porque não é só viajar Porque quando você Economiza em uma hospedagem Economiza em uma emissão Você consegue Dar mais qualidade A sua viagem Isso que é muito importante Algumas pessoas Elas teriam condições De viajar Apenas uma vez por ano E utilizando as milhas Elas conseguem viajar Muito mais Tranquilamente Cara, show E deixa O que eu comentei Que eu ia passar Aqui pro pessoal Acho que tu viveu isso E ainda tá vivendo, né E eu me lembro Que uma vez Você me comentou Que tava começando E aí você falou Que tava com dificuldade Pra gravar Só que eu tinha visto Três dias Antes Cara, um vídeo maravilhoso Dele dando uma aula, né Com a TVzona dele do lado E ele falava e apontava Aí quando ligava a câmera Parecia que o bicho morria É, realmente Olha Pra destravar Isso aí foi muito A minha esposa, viu Ela que é mais desenrolada, né Pra fazer isso Eu dava aula Tranquilo Mas na hora É, complica 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 Não, eu sei E deixa eu te perguntar E esse projeto Tá quanto tempo no ar Pra galera Olha, assim, que nós estamos Profissionalizando isso Há um ano Né, mas que eu entrei Agência Tudo, né Porque lá no começo Era aquele começo Simples E que eu acredito Que todo mundo Que começou ali Há dois, três, quatro anos Atrás Fazia, né Acumulava milhas Vendia ali As suas milhas Nas plataformas Que tinham Pra comprar Fazia um dinheiro Até relativamente rápido Né, não tinha muito mistério Ou utilizava Para as viagens Depois que você vai Aprofundando mais No assunto Vai entrando Em balcão Você consegue desenvolver Né, o assunto Milhas E monetizar Em diversas frentes Né Cara, e deixa eu te perguntar Algo pessoal ali Porque eu vivi isso também E eu sou um cara Muito pensativo Como é que foi Na mudança Da Problema Um, dois, três milhas Hot milhas Ali que você pensou Tá, e agora? Pra que lado que eu vou? É Na hora você pensar Acabou, né Você não Não vai conseguir Vender mais E o mercado Parece que ficou mais forte Né Porque na verdade Existiu antes e depois Né É O balcão sempre existiu E quando saiu uma empresa Grande, né Que comprava Com preço mais baixo Sim Aconteceu que O balcão Começou a desenvolver mais E paga melhor Paga a vista Paga no Pix Tem que tomar alguns cuidados Normais, né Pra Pra levantar ali Com quem que você tá Negociando Em qual balcão, né Que você está Mas dá super certo E o que era pra Teoricamente Ter acabado Na verdade Desenvolveu mais ainda Outro negócio, né Existe um antes e depois Vai ter na história Assim pra sempre Cara, eu lembro que eu tava Eu tava na Argentina No dia que saiu a bomba E eu tava falando com o César A gente já tava criando O projeto de agência Eu disse Cara, eu não sei como é que tu tá Mas a gente vai ter que acelerar É só o que eu sei E eu vou lançar E aí eu lembro que eu fui lá Naquela Na ponte da mulher Lá na Argentina Comi uma pizza Lá, voltei e falei Pro César Vou gravar o vídeo Aqui no hotel E aí o negócio Começou a virar Porque todo o mercado Veio pra essa onda, né Sim, sim, sim E eu vejo Sim, eu vejo Que o balcão Também Quem está ali Coordenando, né Esse balcão Conhece principalmente Os alunos Que estão fazendo Tem que fazer Aquele cheque antes Perguntar ali Pro gestor Do balcão Se é confiável Ou não Mas não tem Fazendo Todo procedimento Que tem que ser feito E até procedimento Vamos dizer simples A chance A chance De ter problema É muito pequena Cara, show E assim Os próximos passos De vocês Tirando as viagens Que eu sei que tem várias O que vocês têm? Vocês têm curso Pra terminar? Tem turma presencial já? Como é que tá aí? É, eu sempre Volto, né Depois de uma viagem Eu vou abrir A turma Agora de julho Devemos ter ali Umas duas turmas De duas a três turmas Por mês Eu tô querendo Voltar pra Argentina em setembro Tem a viagem aqui Pra Salvador Também já marcado Eu vou ter Até que parar um pouquinho Pela Vou ter que realizar Uma cirurgia Na coluna Novamente Então eu vou ter que Dar um stop Por uns dois meses Nas viagens Mas o planejamento É voltar E retomar As turmas presenciais Desde o mês passado Nós tínhamos uma viagem Sensacional Tem bastante coisa acontecendo Sim, sim Cara, e sabe que o online Até vou dar uma dica Pro pessoal aí Que isso é de bastidor Mas serve até pra vocês Quando a gente Quando a gente fala de anúncio Eu sei que tu tá Estudando sobre anúncio também Anúncio pago O Instagram tem uma coisa Que é o seguinte No momento que você faz Uma postagem Fora da tua base Ele entrega pra mais gente Eu por muitas vezes Viajava E usava o orçamento Que eu usaria Em anúncios Pra fazer a viagem Pra que quando eu postasse Lá do lugar Ele entregasse Pra três vezes Mais pessoas Isso Então aí Se vocês criarem Esse movimento Vai ficar pesado É bacana É bacana Você utiliza a viagem Pra poder fazer Também né Essas publicações E divulgar O teu trabalho Na prática O que eu gosto muito E o que eu falo Com a minha esposa Nós temos que divulgar O que nós fazemos Dentro da aula Que eu fiz Eu planejei Eu tirei ela Assim do zero Eu me coloquei Como aluno Sim Porque Quando você não sabe nada Você tem uma dificuldade Inclusive tem um receio Um medo Será se eu vou aprender Será se eu vou praticar Então Pra fazer os slides Ali Os primeiros Tudo Eu me coloquei Nessa posição Eu não sei nada E agora O que eu tenho que fazer Então por isso Que a nossa aula Realmente Para Esse perfil De aluno O aluno Que não tem conhecimento Eu falo Que está uma aula Muito Muito boa Realmente Não tem como O aluno Terminar a aula E não fazer Não tem como Só se ele não quiser Mesmo Uma aula de três horas Três horas e meia É realmente Ele tem que sair ali E falar Eu não quero Porque Se ele colocar Um pouquinho Em prática Vai dar resultado E nas nossas viagens Também É como você falou A viagem de casal Como que funciona Nós fazemos algumas viagens Com os nossos Dois filhos Também Para mostrar A prática Em viagem de família Que é totalmente Diferente De uma viagem de casal Desde a escolha De hotéis Passeios Tudo isso E nós gostamos De filmar Tudo Na prática Como que acontece E como nós Utilizamos As milhas Para poder Baratear Nossas viagens Cara Você respondeu Que a primeira Aula não Que a aula Dura três horas Três horas e meia A primeira também Foi nessa média Ou acabou sendo mais Não A primeira aula Foi ao contrário Foi menos Daí eu fui acrescentando Porque quanto mais Você vai dando aula Você vai verificando Nas perguntas Dos alunos O que poderia Acrescentar Já até para não ter Aquela pergunta Você já solucionar Isso aí antes Então começou Com duas Horas e meia Mas eu já tive Aula de quatro Horas e meia Porque depende Muito da interação Do aluno Então se o aluno Está questionando Faz uma outra Pergunta Eu já tive Aula ali Que durou Quatro horas e meia No máximo Pela tendência Dos questionamentos Que os alunos fazem Cara E essas aulas São as melhores Sim Porque você diz Cara Ele ali vai sair Daqui comprando A passagem Já estou vendo Sim, sim, sim Olha E eu já tive Aluno Que acumulou ali 60 mil pontos Na minha frente Na hora do intervalo Entrou Fez uma compra De uma televisão Que estava Precisando Ajudei ali na hora Então 60 mil pontos Na hora Que eu falo assim É uma viagem Que foi feita ali Na hora Ele botou em prática E pagou ali mesmo Isso De gestão Na hora De você comprar pontos Porque não é só O acúmulo Você pode E deve Acumular A custo zero Vamos colocar assim Mas você Sabendo os valores É interessante Você realizar A compra De pontos No momento certo É um mercado Então tem o momento De comprar Tem o momento De vender E você Aprendendo isso Você consegue Baratear muito A sua viagem Então uma viagem Que uma aluna Estava cotando Em 35 mil reais Para a família Ela utilizando A tática De comprar 33% De desconto Na Livelo Realizar a transferência Com 100% Para Smiles Ela fez essa viagem Com 11 mil Entre 10 e 11 mil reais Então olha a diferença De 35 Para 10 e 11 Então você consegue Viajar ali 2, 3 vezes Cara E o mundo das milhas Tem uma coisa engraçada Que a gente fica Até meio mal Acostumado Sim Esses dias Eu estava vendo Uma viagem Aqui para Salvador E aí eu vi Que para Miami Estava mais barato Do que para Salvador Realmente Tem muitas oportunidades Muitas oportunidades De emissões Porque eu digo assim Você primeiro Vai aprender o básico Depois você vai Aprofundar No assunto Existem grupos De alertas Dentro dos próprios Grupos De cursos Que vão Vai ajudar muito Mas Eu acho que Um defeito Do aluno É querer antecipar O processo Então alguns alunos Já chegam Mas como que eu faço Uma emissão Como que eu acho Uma emissão Para tal local Eu falo Não, calma Quantos pontos você tem Você sabe acumular Você sabe transferir Vamos fazer o básico Depois Aí a gente Começa o processo De encontrar As emissões Cara, e isso é muito importante Porque uma coisa É o cara assistir a aula Outra coisa É ele aprender, né? Sim Eu já tenho Na aula ao vivo, né? O presencial Ajuda muito Porque você está vendo Na hora Na hora O interesse E se o aluno Está aprendendo Pela reação dele Se ele está ali Sem reação Tu diz Ih, acho que Ou eu fui muito longe Ou eu fui muito pouco É assim mesmo Cara, e deixa eu te perguntar Tu tem alguma história De cliente Que depois que começou Com milhas Foi bacana para vocês Até pessoal Eu acho que O que eu mais gosto É pegar aquele aluno Que nunca viajou Nós tivemos aluno Mês passado Viajando Em família Para a praia Nós tivemos Alunos Que nunca tinham visitado Entrado Em uma sala VIP E Eu acho muito bacana O aluno Te mandar a mensagem Sabe Olha Dá foto Da sala VIP É E olha Consegui fazer a missão Está aqui Isso é muito gratificante Isso vale a pena Todo o esforço Que você fez Para estudar Todo o esforço Que você fez Para ensinar Todo o esforço Que você fez Para dar o suporte Para esse aluno E realmente Quando você recebe A mensagem Que o aluno Fez a primeira Eu estou falando A primeira viagem Eu não estou falando Daquele aluno Que frequentemente Viaja E depois ele te mostra A diferença Olha Eu gastava tanto Hoje eu gasto Isso aqui Aquele aluno Que fez a primeira viagem Realmente Marca Marca bastante E te dá Uma satisfação Enorme Enorme Mesmo Você Parece Chegar Até um nível De Quase de uma Justiça social Você coloca O aluno Que ele não teria Condição De viajar Em uma classe Executiva Ou de viajar Várias vezes Você coloca Ele no mesmo Patamar De alguém Que tem uma Condição Financeira Melhor Para poder Realizar O sonho dele Cara Sensacional Esse pensamento Direciona Todo o restante Do negócio De vocês Deixa eu te perguntar Uma coisa Para ver Se tu também Pensa Ou como Tu pensa A partir disso Para a gente Ir para o final Que eu sei Que eu tenho Que te deixar Viajar E Tem bastante Coisa acontecendo Aí Cara Assim Eu entrei Nas milhas E eu vim Da área De investimentos Eu já Mexia Com Dinheiro E para mim Milhas Virou uma Ferramenta Financeira De aprender A calcular As coisas Do tipo Ou eu pago No Pix Ou eu pago Em 10 vezes Ganho milhas Usa esse dinheiro Aplicado E por aí vai Assim Nas tuas aulas Ou na própria Gestão mesmo Tu vê muito Como isso Assim como Recurso Financeiro Sim Principalmente Quando você Vai trabalhar Com gestão Que você Trabalha Com números Um pouco Um pouco Maior Então Essa questão Do financeiro Com certeza É levado 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 Em consideração Também Quando você Entra E eu entrei No começo Na questão Da renda extra E o que Eu iria fazer Com essa renda extra Também Entrar no Investimento É muito interessante Cara Porque nem sempre É sobre milhas Milha Muitas vezes Eu chamo Que é a moeda Da companhia aérea Para te calcular Seguidamente Eu já peguei Aluno Que tinha latã E o voo Do cara Era pela Smiles Vendeu latã Pegou a grana Comprou o Smiles Eu acho que Quando você Começa A ter noção É E é o que Eu sempre Explico Para o aluno Quando você Sabe O que você Está fazendo Você tem O custo Você tem A noção De quanto Vale o milheiro Da Smiles Quanto vale O milheiro Latã Quanto vale O milheiro Da Azul É Você começa A fazer Sozinho Então Você precisa Conhecer O valor E o que vai Dar de retorno Nesse 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 Milheiro E principalmente Né O momento Correto De comprar E eu vejo Assim Sempre explico Para o aluno Quando ele Entra Nesse mundo Ele acha Que vai sair Uma promoção Agora Outra Daqui Dois anos E São promoções Com muita Rotina Então eu falo Toma cuidado Com o fluxo De caixa Para não sair Gastando Eu vou aproveitar Essa promoção Aproveita Outra Outra Divido Em dez Vezes No cartão Depois Você perdeu Né E está Muito ligado Ao controle Financeiro E olha Que bacana Quando você faz Uma lista De compra Primeiro Você já não Sai comprando Por impulso Só isso Já vai te dar Um resultado Financeiro Quando você Ter uma lista Planejada Segundo Você vai começar A pesquisar Onde está te dando Mais retorno Em pontos E depois E depois Com o ganho Dos pontos Você está Ganhando dinheiro Porque milhas Se você pode vender Tem do outro lado Alguém querendo Comprar É dinheiro Se você pode Fazer uma emissão Com suas milhas E economizar Aquele dinheiro Que você estaria Comprando uma passagem Ou para investir Ou para melhorar A qualidade de vida Na tua viagem Também é dinheiro Então está muito ligado A essa questão Essa questão financeira E é muito dinheiro Na mesa Que as pessoas Estão perdendo Por falta de conhecimento Cara, é o primeiro passo É parar de perder, né? Sim Não é nem sobre ganhar Como é que eu ganho Cara, vamos parar de perder Vamos tapar os buracos Para perder Realmente Quando o aluno Começa a ver E começa a imaginar O tanto que ele perdeu Isso aconteceu comigo O quanto que perdeu De pontos Eu falo Não pensa Não pensa no que você perdeu Porque você não vai conseguir recuperar Pensa daqui para frente Vamos fazer um planejamento Para você começar a ganhar Mas o que perdeu Eu deixei para trás Foi Essa questão de não pensar É tipo o cara Que está nos Estados Unidos E queria converter tudo, né? Sim Não vai dar certo 18 pila aqui Eu vou tomar na praia Não vai dar Não vai dar certo Vai viver de pizza E Sim O tempo todo Cara, show Deixa eu Ir finalizando Até para deixar vocês Curtir Para o pessoal te achar Nas redes Como é que te encontram Olha, nós estamos no Instagram Eu e minha esposa Sobreviver e viajar Vou botar ele aqui Para o pessoal achar Eu acabei de visualizar Ele ali Tem um underline Sim, sim E nós estamos postando A nossa rotina Do dia a dia Porque eu acho interessante O aluno conhecer Quem vai ser ali O mentor dele Ou de quem ele está comprando Esse curso É muito interessante Ele ter esse conhecimento Conhecer primeiro a pessoa Para depois Comprar ali Algo que ela Que ela esteja vendendo No nosso caso O curso básico De pontos e milhas Cara, show É sensacional E às vezes Assim Aqui você já fez Comigo Fez com o César Fez vários Às vezes Duas pessoas Falam a mesma coisa Mas você acredita Mais em uma Do que na outra Sim Isso aí acontece Não tem jeito É questão De conhecer a pessoa Realmente Cara, isso facilita O aprendizado Porque você confia Pode te mandar mensagem Agora que vocês estão viajando Cara, olha só Como é que é Quando é que ficou o carro Olha, e várias dúvidas Que não estão no curso Mas eu faço questão De ajudar A questão de viagens Até em cartão Usa o Nomad Usa o Wise Usa o cartão De débito Em conta global Chip de celular Conta na Yester Union Tudo que eu peguei também Contigo As dicas Lá no início Então eu pude pegar Essas dicas contigo Coloquei em prática E hoje eu posso Posso passar Com propriedade Até Porque nós já Praticamos bastante Então todos os problemas Que podem acontecer Nós já antecipamos Ali Para o nosso aluno Ficar bem mais tranquilo Sensacional Porque o cara Um curso Uma mentoria Ou o que for Você está comprando Os erros do mentor Isso É você tem Eu não vou dizer atalho Porque não é que você está procurando atalho Mas você vai por um caminho É que o teu mentor já passou Então todos os problemas que ele teve Ele já te passa Isso vai economizar Muito o seu tempo E falando de viagem aí Que o cara às vezes está Numa língua diferente Cara às vezes dá uma travada Bota a família ali Ninguém sabe falar nada direito É Complica Complica bastante Mas tem Tem sempre um jeitinho Um aplicativo ali E Sempre Fazer a parte de ir Não Não deixe para Para depois Realmente essas questões de viagem Nós procuramos fazer Saiu a missão Fizemos o planejamento Executa Não fica aguardando 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 Porque isso aí Nunca vai Você nunca vai acabar fazendo E o aprendizado Vem quando o cara viaja Sim Eu acho que hoje Depois de mais de 20 20 viagens A experiência que nós temos Para poder passar Realmente É muito grande Porque Vamos lá Eu lembro Primeira vez que eu fiquei Num hotel com milhas Foi aqui em Gramado Até num hotel sensacional Eu paguei tão barato Que eu estava me sentindo mal Porque o hotel era caro E eu achei que eles iam me cobrar A diferença na hora de ir embora Só que o cara não sabe De onde veio aquela milha Se tu pagou 70 reais Ou se veio do teu tênis Com certeza Olha E para você ver Como você vai aprofundando O conhecimento Igual nós vamos fazer O voo interno E o voo de volta Pela United Como tem o status Diamante na azul Nós temos uma bagagem Despachada E isso faz Uma tremenda diferença Já nessa situação Então Assim Você vai aprofundando Você tem que saber o básico Mas depois você vai aprofundando No assunto Entendendo O status De cada companhia aérea Eu utilizo muito Aquela pergunta E eu já fiz para você Lá no início Para onde transferir? Depende Depende do seu objetivo Qual o seu destino Tem todo um estudo Antes Para ser feito Para poder Responder Uma pergunta Que geralmente É a básica Do aluno Sem conhecimento Ah, estou lá com meus pontos Para onde transfiro Então Calma Vamos entender Qual é o seu planejamento Para poder Te responder Cara, sensacional Eu sempre falo isso Mas o pessoal acha Que é mania de professor Depende A resposta É Mas não é prática Eu achava isso Falei Não, mas calma aí Como assim Depende Depende E não é Depois você vai colocando Em prática E realmente Depende Vai depender do seu destino Nós fomos também Para o Chile E o Chile Nós direcionamos Tudo para a Latam Sim Aí a Argentina O melhor direcionamento Smiles Primeiro Depois azul Sai promoção da Latam Sai Mas as maiores promoções Estão ali na Smiles Classe executiva É interessante Azul e Smiles Também Então vai se Realmente Depender do seu Do seu objetivo Aí Para você fazer A transferência Correta E isso é um erro Até gravíssimo Porque está começando Acumula bastante Transfere para o local Errado Aí na hora de executar Não consegue Então assim A culpa não é das milhas Aí foi A questão de planejamento E orientação O cara fica refém Daquela companhia Sim Eu recebo direto A pergunta ali Cara eu tenho 200 mil milhas Como é que eu faço Para ir para a Argentina Eu já sei Que ele mandou Para onde não devia E agora ele quer Que eu resolva com ele Aí complica Ou aquele erro Também você A não ser que você tenha Uma quantidade volumosa De milhas Para você abastecer As três Eu estou falando aqui Lógico né De companhias aéreas Aqui Programas de fidelidade Nacionais né Mas você colocar Um pouquinho Em cada companhia E não conseguir fazer O voo De repente Se você tivesse Direcionado Tudo para uma Naquele objetivo Você conseguiria Assim Fazer Fazer esse voo né Cara show Sensacional viu Acho que somou Somou mais Somou muito aí Para a galera Bacana Espero que vocês Curtam a viagem Eu estou curtindo aí Já o Instagram de vocês Tá Estou acompanhando lá Como é que está aí A vida Precisando de algo Sabe que pode chamar Tem o meu WhatsApp Tem o do César aí Ah isso aí eu sei Você e o César São recorde em resposta Mandou Mandou o WhatsApp Rapidinho Já a resposta está ali Manda lá Que a gente vive disso Então a gente está online Aqui pelo menos 14 horas por dia Show de bola Valeu Fiquem bem aí viu Eu vou fechar Já te chamo no WhatsApp lá Tá Fechou Valeu Até mais Tchau Tchau Obrigado Boa viagem Valeu Tchau 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 Tchau